Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meus amados, eu trago pra vocês aqui hoje, né, mais um protetor térmico aqui do Aboticário. Esse daqui é um Levi, gente, é aí, ó. E tem coisas boas pra falar pra vocês sobre esse protetor térmico aqui. Muitas coisas boas que eu tenho pra falar, né, vou falar em relação ao preço, vou falar quantos graus que ele protege aí a temperatura, né, até quantos graus que ele vai proteger o teu cabelo. Vou falar sobre a cor do teu cabelo. Então esse vídeo tá muito bacana, muito completinho. Eu espero que você goste, gente. Se vocês gostarem do vídeo aí, deixa o like, comentem, se inscreva no meu canal, gente. Compartilhe o vídeo também e ative aí o sininho de notificações, porque assim que eu tô gravando vídeos novos, o YouTube, ele vai tá te avisando. E aí você não vai perder nenhum vídeo meu, né, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do meu canal. O meu canal pinha um pouquinho de tudo e vai ter algum vídeo aí que vai te ajudar de alguma forma, eu tenho certeza. Então vamos lá, chega de enrolação. E vamos lá falar sobre esse protetor térmico aqui do Obuticário. Primeiramente, gente, vamos lá falar sobre o que é que ele promete, né, bora ver quais os benefícios que esse protetor térmico promete para o teu cabelo. Ele promete a proteção da cor, então pra você que pinta o teu cabelo, ele vai proteger ali a durabilidade da cor, vai conservar a cor do teu cabelo, né. Esse não é meu caso, gente, eu não pinto meu cabelo, meu cabelo é natural. E mesmo pra cabelo natural também, aí ele protege a cor sim, porque geralmente, né, o calor da prancha, do secador, eles desbotam a cor do cabelo. Então meu cabelo aqui é a cor natural e ele protege, conserva a cor do teu cabelo. Além dele proteger a cor do teu cabelo, esse é o diferencial desse protetor térmico aqui, gente. Ele protege a cor do teu cabelo e ele vai proteger também de altas temperaturas. E o que eu achei muito, muito bacana é que geralmente, né, os protetores térmicos, eles não vêm falando até quantos graus que protegem aí o teu cabelo. E esse ele vem falando, olha só, proteção térmica em até 230 graus. Olha aqui, ó, deixa eu ver esse foco aqui pra vocês verem, né, não sei se... Mas tá bem aqui na frente, olha. Ele protege, né, até 230 graus, ele é antifreeze, né, e ele é um leve, ele vai dar leveza no teu cabelo, não vai deixar aquele cabelo pesado. Teu cabelo vai ficar super solto, gente, isso mesmo, né. Como eu acabei de falar, ele protege 230 graus antes de esportamento. Vamos lá falar como é que você deve usar esse protetor térmico aqui. Aplique o leve ao longo dos fios, evitando a raiz. Aplique nos cabelos úmidos, protegidos dos danos, protegendo eles dos danos do secador, né. Para o efeito finalizador, você pode também usar como finalizador também, gente, né. Após lavar seu cabelo, você pode passar ali e deixar que ele fique seco naturalmente. Então, fica ao seu critério, né, mas eu não acho que vale a pena você estar usando como finalizador, não, porque ele é muito, né, pequenininho. Eu acho que acaba rápido, você tá se lavando seu cabelo, usou e deixou. Eu indico mais para quem escova mesmo, que gosta de estar pranchando o cabelo aí, que vai proteger o teu cabelo aí contra o calor da prancha, do secador. Vai ficar bacana o seu cabelo. Aí você deve estar se perguntando agora, será que esse protetor térmico aí é caro? Qual o valor, né, desse protetor térmico aqui? Ele é da linha, gente, assim, ele tem filtro UV e também tem vitaminas. Ele tem vitaminas aí que vai proteger o teu cabelo, vai conservar. E além de ter vitaminas, ele vai deixar teu cabelo super hidratado, gente. Ele é da Boticário, né, da Mache. E é da linha Proteção e Cor. Então, vamos lá falar qual o preço atualizado desse protetor térmico aqui. Olha só, gente, ele tá custando R$44,90. Dá pra ver aqui? R$44,90. Só que lembrando pra vocês que esse preço aqui é um preço bruto, né? E às vezes pode ter aí promoção, né? O Boticário vem sempre lançando promoções aí. Então, vai dando sempre uma olhadinha se você tem interesse e quer comprar mais barato. Que sempre eles lançam sem promoção. Essa revista aqui, meus queridos, é do ciclo 9 de maio a 22 de maio. Do dia 9 até o dia 22, né? O preço tá atualizadíssimo. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é bem curtinho, né? Pra você que ficou até o final aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam, gente, de estar se inscrevendo aí pra estar me ajudando. Se gostaram do vídeo, comentem, deixem o like. Gente, até o próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.